A UERN realizou mais uma edição da Feira das Profissões. Estudantes que cursam a terceira série do Ensino Médio visitaram o campus central para conhecer mais sobre os cursos de graduação ofertados pela universidade. Cursando a terceira série do Ensino Médio, a Annalisa ainda está decidindo sobre qual graduação vai fazer. Mas pensa que será algo na área da saúde. Ela faz parte do grupo de estudantes que integrou a comitiva em visita ao campus central da UERN para mais uma edição do projeto Feira das Profissões. Eu estava com dúvida, com muita dúvida e acho que vai ser uma experiência boa para a gente poder conhecer e aprimorar. Às vezes tem cursos que a gente não pensa, não pesquisou ainda e pode ser que aqui possa abrir mais nossa mente. Maria Luíza também é pré-vestibulanda e vem lá do educandário Nossa Senhora das Vitórias, em Açú. Eu acho que é uma experiência incrível. Eu quero alguma coisa na área da saúde, penso em fazer medicina, mas estou aqui para descobrir realmente o que eu quero, uma experiência que vai me possibilitar esse conhecimento da área que eu quero. A Feira das Profissões realizada pela UERN chega à quinta edição e é a maior feira de divulgação sobre cursos universitários do Estado. Os estudantes estão caminhando aqui pelos corredores da universidade para conhecer os cursos de graduação ofertados pela UERN no campus central. E por falar em campus central, eles contam com um mapa que foi elaborado pela Feira das Profissões, onde é possível que eles se localizem dentro das faculdades aqui na UERN e possam, assim, também conhecer melhor cada curso. A gente abre as portas para os sonhos, porque cada jovem que chega aqui, eu tenho certeza que tem muitos sonhos, e saber que a nossa universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela pode auxiliar, ela pode ajudar neste sonho, é muito importante. O que eu digo para eles é que aproveitem a visita para tirar todas as dúvidas, que a visita seja motivadora, seja inspiradora, que conversem com outras pessoas, que tirem todas as dúvidas que estiverem relacionadas ao curso, que é um momento muito importante. O projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extinção quer justamente auxiliar os estudantes nesse momento fundamental, o da decisão sobre qual profissão seguir. A feira, ela foi pensada como um momento para receber esses estudantes que estão naquela fase de escolher o seu futuro profissional. Então, a universidade, nesse dia, não só em Mossoró, mas em todos os seus campos, nessa edição, só Caicó que vai fazer em uma data diferente, então todos os outros campos da universidade, a feira está acontecendo hoje, manhã e tarde, recebendo estudantes e professores, para que eles possam conhecer os cursos que a universidade tem a oferecer. Então, é um momento para tirar dúvidas, para conhecer muitas vezes um curso que a pessoa só conhece de ouvir falar, e quando chega na universidade, conhece os laboratórios, conhece os projetos, e aí se depara com uma realidade bem diferente.